Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moral né, dá o seu likezinho, entendeu, dá o seu joinha lá Podendo ajudar e querendo também, se inscreva no canal, tá, e não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Que é muito importante, pra vocês receberem sempre as atualizações dos vídeos, tá Venho mostrar pra vocês aí mais uma parte aí, daqui do VAP 55 né, que foi retirado aqui o tambor Por causa do vazamento, vazamento de óleo aqui do tambor, tem um retentor ali né Aí foi retirada essa parte aqui, que fica ali os calços do tambor Esse lado aqui é o lado da bomba tá, a bomba é acoplada aqui ó, aqui tem um estria Pode ver ó, aqui tem um estria, é, a bomba se encaixa aqui O primário da bomba se encaixa aqui tá, e tem quatro parafusos Esses quatro parafusos tem um retentor, tem um, tem uma, uma trava né Foi retirada a trava, tá, de cabeça pra baixo, quando for montar eu mostro pra vocês, tá Mas aqui não é bicho de sete cabeças, tá, coisa fácil, aí vou mostrar pra vocês aqui Qual o retentor que estourou, tá, o retentor ele é grande até O ruim é que não tem numeração, só tem a marca, tá, a marca E tem quatro números aqui, não sei se é o ano de fabricação Tá, vou mostrar pra vocês aqui ó VedaTec né, nome da, do retentor E aqui tem uma numeração, eu não sei que numeração é essa né 1906 Pode ser da, a data de fabricação né, 2006 1906, entendeu Pode ser isso Eu procurei agora nele aqui, por dentro, por fora Não encontrei nenhuma numeração de série, tá Tem mais ou menos aí é, 20 centímetros De, de largura por fora né Por dentro deve ter uns, 16 ou 18 Tá, é bem, é bem grande, tá Aí quando comprar o outro, que a gente vai, vai à procura desse retentor Eu irei estar passando a informação da numeração correta desse retentor Aí deixo aí também na descrição do vídeo também, onde foi comprado Valeu galera Aí depois eu venho com continuação desse vídeo aí Vendo se a gente vai encomendar de São Paulo Ou se aqui no Rio de Janeiro tem E o valor que foi pago Daqui a pouquinho eu volto aí galera Um abraço hein Fala aí galera Dando continuação ao vídeo aí Mostrar pra vocês Eu tinha, eu tava falando né Que a gente iria atrás de um De uma peça né Pra, pra esse vazamento aqui Mostrar pra vocês aqui ó Olha o tamanho do ringue né Pra, pra poder tirar o vazamento Daqui é o original E esse aqui nós compramos aqui no Rio mesmo Tá Daqui A diferença de, é Da mesma marca Mesma marca Isso aqui é importado Tá Isso aqui é uma marca argentina Que eles falaram A marca é essa daqui ó A marca O modelo É esse aqui 6300 Tá É O A diferença de preço Que foi comprado aqui no Rio Pra São Paulo Foi muito grande Aqui no Rio Foi comprado a 70 reais Esse é o ringue aqui Tá Essa vedação aqui pro Pro óleo do Da base do cilindro Onde fica o rolamento Tá Lá em São Paulo 130 Mais 35 de frete Transportadora Tá Só pra passar pra vocês aí É E aqui no Rio Na Tratorzan Tratorzan Lá na Penha Vila da Penha Foi comprado a 70 reais Valeu galera Aí Agora vou Vamos esperar o Rapaz aí Que o rapaz que desmontou Ele Cobrou pra desmontar E montar Tá Vai esperar agora A disponibilidade dele Pra vir montar isso aqui Valeu galera Um abraço aí Se eu tiver Por aqui Quando o rapaz For montar Com certeza Irei ajudar Irei fazer o vídeo Também fazendo a montagem Valeu Forte abraço aí De seu amigo Carlos Maggioli Tá E vocês podendo ajudar aí É Compartilhando Com seus Grupo de zap Facebook Instagram Agradeço muito E se quiser me seguir Também no Instagram lá É Se Maggioli Se Maggioli Tá Forte abraço aí Isso aqui é mostrando A vocês Trocando É O Tem uns que falam ringue Tem uns que falam Anel de vedação Tá Do VAP55 Do tambor Do VAP55 Tamo junto galera Um abraço aí Tchau Tchau